Você sabia que os cães podem ser treinados para detectar doenças humanas através de seus sentidos aguçados? Descubra o poder dos sentidos caninos na detecção de doenças. Quando se trata de sentidos, os cães são inigualáveis. Eles têm um olfato incrivelmente aguçado e são capazes de detectar odores que os humanos simplesmente não conseguem perceber. Além disso, eles têm uma audição excepcionalmente sensível, o que lhes permite ouvir sons que são inaudíveis para nós. Mas você sabia que esses sentidos incríveis podem ser usados para detectar doenças humanas? É verdade! Os cães podem ser treinados para detectar uma ampla variedade de doenças através de seus sentidos aguçados. Um dos exemplos mais conhecidos é o treinamento de cães para detectar o câncer. Os cães são capazes de detectar o câncer através do odor das células cancerosas presentes na respiração, na pele ou nas fezes. Isso pode ser especialmente útil no diagnóstico precoce do câncer, já que muitas vezes não há sintomas aparentes no início da doença. Alguns cães treinados até mesmo conseguem detectar tipos específicos de câncer, como câncer de mama e câncer de próstata. Os cães também são capazes de detectar doenças cardíacas através de seu olfato. Eles são treinados para detectar a presença de compostos químicos que são liberados pelo coração quando ele está enfraquecido ou danificado. Isso pode ajudar no diagnóstico precoce de doenças cardíacas, o que pode ser crucial para salvar vidas. Além disso, os cães também podem ser treinados para detectar doenças autoimunes, como a diabetes tipo 1. Eles são capazes de detectar alterações no nível de glicose no sangue através do odor das fezes ou do hálito. Isso pode ser especialmente útil para os diabéticos que precisam ajustar a dosagem de insulina com base nas mudanças no nível de glicose no sangue. Outra doença que os cães podem ser treinados para detectar é a malária. A malária é uma doença transmitida por mosquitos e pode ser mortal se não for tratada adequadamente. Os cães são capazes de detectar a presença de proteínas específicas presentes na urina de pessoas com malária através do seu olfato. Isso pode ser útil para a detecção precoce da doença em áreas onde a malária é endêmica. Esses são apenas alguns exemplos de como os cães podem ser treinados para detectar doenças através de seus sentidos aguçados. Eles são verdadeiros heróis do nosso tempo, ajudando a salvar vidas e a tornar o mundo um lugar melhor. Se você ficou fascinado com esses fatos sobre a habilidade dos cães de detectar doenças, não deixe de curtir e se inscrever para mais conteúdo interessante e informativo sobre cães. E não se esqueça de agradecer ao seu melhor amigo pelo seu amor e lealdade incondicionais.